Eu cheguei aqui no baile e o novinho me chamou Ei, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá Olha eu não tô de fofoco, olha eu não tô de caô Ele me perguntou, Fanny, por que tu vive rindo? Tô na onda, tô curtindo, tô na onda E quero fuder sorrindo Tô na onda, tô curtindo, tô na onda E quero fuder sorrindo Ei, que onda é essa? Tô curtindo, tô curtindo Ei, que onda é essa? Tô curtindo, tô curtindo Hoje, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Eu cheguei aqui no baile e o novinho me chamou Ei, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha eu não tô de fofoco, olha eu não tô de caô Ele me perguntou, Fanny, por que tu vive rindo? Tô na onda, tô curtindo, tô na onda e quero fuder sorrindo Tô na onda, tô curtindo, tô na onda e quero fuder sorrindo Ei, que onda é essa? Tô curtindo, tô curtindo Ei, que onda é essa? Tô curtindo, tô curtindo Hoje, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona, doidona, de tequila Doidona, de tequila É o Rick TDA, hein, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só é ela É o Rick TDA, hein, porra, tá maluco?